Música Cena coletiva com o técnico Mazola Júnior Professor, primeira pergunta da Milene Oliveira do programa Maria Chuteira Mazola, o Confiança conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo e abriu o placar com o golaço do Lucas mas no segundo tempo sofreu a virada com dois gols parecidos em jogadas aéreas entrando na zona de rebaixamento O que você tem a dizer sobre essa partida? E aí o Antônio Costa pergunta também sobre o jogo Antônio Costa da Rádio Aperipê Mazola, o Confiança fez um bom primeiro tempo conseguiu marcar o gol e no segundo tempo duas bobeiras no bloco defensivo tomando os dois gols perdeu o jogo, resultado ruim Bom, eu sou um cara extremamente otimista sempre fui na minha vida por causa disso que eu consegui chegar onde eu cheguei e principalmente de onde eu saí nós, tecnicamente, nós não estamos na zona de rebaixamento o torcedor tem que entender, você tem que entender que nós estamos com jogo a menos o nosso aproveitamento nesse momento não é de Z4 mas a realidade é essa na tabela atual nós estamos no Z4 mas eu não gosto nem de falar nessa palavra nem de falar nessa palavra rebaixamento não faz parte do meu dicionário essa palavra até porque eu não tenho nenhum rebaixamento na minha carreira e não vai ser aqui, no Confiança o clube que me acolheu tão bem a torcida me acolheu tão bem então essa palavra eu deleto do meu vocabulário em todos os clubes que eu trabalhei deleto isso em relação ao jogo do Náutico primeira parte muito interessante muito interessante o Náutico tem apenas uma chance de gol e nós tivemos várias chances de gols e fizemos um jogo muito consciente acho que na segunda parte nós nos abalamos muito com o primeiro gol do Náutico mais uma jogada que veio de um arremesso lateral na sua origem e no forte que o Náutico tem que é a bola aérea do Mezenga e aí eu acho que a equipe sentiu bastante na parte emocional e a partir dali dos 15, 20 minutos da segunda parte alguns jogadores do nosso time em uma quantidade vamos dizer assim preocupante sentiram muito a sequência do jogo dos dois jogos no espaço curto de tempo da quinta para a segunda e aí nas trocas nós não procuramos mexer na estrutura mas não fomos felizes a verdade é essa nas trocas nós não fomos felizes o pessoal que entrou não foi bem não deu aquele up que nós precisávamos no momento que o Náutico tinha uma superioridade emocional muito grande no jogo e mesmo assim assim como eu falei no jogo do CSA nós fomos punidos pelo resultado mas não pela apresentação que fizemos acho que o Confiança merecia um resultado melhor do que teve em Recife assim como na minha opinião também merecia um resultado melhor contra o CSA pelo conjunto do jogo né vamos continuar mantendo o trabalho continuar mantendo essa estrutura na esperança de alguns jogadores que vão chegar também alguns reforços que vão chegar para qualificar o nosso elenco para que a gente saia o mais rapidamente possível dessa zona ruim que nós nos encontramos e dessa sequência de quatro derrotas negativas que nós nos encontramos temos que cessar isso o mais rapidamente possível o próximo jogo é contra o Ipiranga e nós vamos ter que cessar essa sequência negativa contra o Ipiranga Alan Veroni da Rádio Comunidade FM 106.3 Mas olha, dois jogos, duas derrotas e agora o que fazer? As contratações chegam quando? E o Felipe de Paro do GS Egipto também pergunta sobre contratações existe a possibilidade de contratação para a sequência da competição? Qual a perspectiva do clube e da comissão técnica? Acho que já falei, já respondi essa pergunta na primeira resposta vai ter contratação sim depois lógico, depois se tiver concretizada aí o clube vai anunciar já temos o aval da diretoria estamos correndo atrás dessas peças e a situação das duas derrotas, volto a dizer é chato, eu não sou perdedor, não gosto de perder odeio derrota mas foi o que aconteceu nós estamos aqui já pronto, preparado para trabalhar mais essa semana e dar a volta de qualquer jeito dar a volta nessa situação já no domingo contra o Ipiranga Eduardo Costa do canal Eduardo Costa analisa Masola, dos 10 jogos na Série C o Confiança tomou gols em 9 incluindo os dois sobre o seu comando no pouco tempo de trabalho até agora já é possível identificar por que o time toma tantos gols? A situação da jogada da bola aérea é crônica é crônica aqui estamos trabalhando forte para resolver essa situação de posicionamento e principalmente do ataque do ataque à bola nós estamos atacando um pouco a bola quando ela é alçada na nossa área tanto defendendo como atacar e isso tem muito a ver com atitude com agressividade e com coragem do jogador não é só treino senão eu só treino e equipes que tomam muito gols não são equipes que eu trabalho normalmente as minhas equipes não tomam muito gols esse ano está sendo uma exceção tanto aqui no Confiança em dois jogos tomamos três gols e na primeira parte quando o CSA poderíamos ter tomado até mais um ou dois tanto como no último clube que eu trabalhei também tomamos muitos gols também não é normal nas minhas equipes acontecer apesar de não ter sido eu a montar a equipe mas eu assumo a responsabilidade dos jogos que me diz respeito está me incomodando demais essa situação e pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo até se for o caso chegando novas peças ou mudando as peças que estão a jogar para que a gente corrija esse defeito e pare de tomar gol Lucas Mateus do Proletário News Masola o Confiança recebeu dois gols de bolas aéreas principal característica de Bruno Mezenga o técnico Bruno Pivete teve essa válvula de escape e mudou a história do jogo com a saída de Diego Ivo você perdeu um jogador com essa característica no campo defensivo você vai pedir ou indicar mais um zagueiro no elenco? sim sim sem dúvida e só para informar o caro amigo quem contratou o Bruno Mezenga para o Náutico fui eu Fernando Augusto Dragão Gaiato Masola o Confiança tem a pior campanha da Série C nos últimos cinco jogos qual a sua projeção de pontos para livrar o time do rebaixamento? mais uma vez essa palavra não faz parte do meu dicionário dizem os estudiosos que uma média de 21 pontos a partir dos 21 pontos a equipe vai começar a brigar pela classificação eu como sou um cara otimista por natureza ainda sonho com essa situação professor para finalizar no domingo Confiança joga mais uma vez em casa contra o Piranga para esse jogo o clube vai fazer uma promoção de ingressos para aproximar o torcedor e tentar unir o grupo da torcida para que a gente possa sair juntos sair dessa situação então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do apoio do torcedor e fizesse também a sua convocação para se estar presente no batistão Torcedor do Confiança Dragão de Verdade neste momento é hora da gente juntar a força não adianta criticar não adianta contestar não adianta desanimar então eu peço carecidamente um voto de confiança para todos vocês para que vão ao batistão no domingo compareçam o ingresso está muito acessível para todos para poder ir lá fazer uma corrente positiva ajudar a gente nos 90 minutos pensamento positivo para a gente quebrar essa sequência de derrotas e vamos vamos trabalhar com tudo para que ao invés da gente ter essas quatro seguidas derrotas que a gente parta a partir do jogo do Ipiranga para quatro vitórias consecutivas contamos com o apoio de vocês nesse momento que vocês sejam não o décimo segundo o décimo oitavo décimo sétimo décimo sexto jogador para nos ajudar nesse resultado que vai ser muito importante para nós quebrar essa sequência negativa que o Confiança está na competição um bom churrasco começa com uma carne de qualidade por isso a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes Esquina da Carne seu churrasco começa aqui trabalho competência e qualidade esse é o lema da Casa dos Frios nossa super loja está localizada no bairro Getúlio Vargas na Avenida Coelho e Campos em Aracaju venha para a Casa dos Frios o lugar de comprar barato